E aí pessoal, aqui hoje nós estamos aqui ó, no Corvo do Bois, hoje nós viemos aqui visitar uma fábrica de farinha aqui, aonde o rapaz mexe aqui com fubá, faz paçoca e tudo, nós vamos mostrar para vocês aí o munho dele, é que nós estamos aqui na zona rural do Corvo do Bois, é um município aqui de Coluna, Minas Gerais, a 13 quilômetros da cidade, então vamos lá mostrar para vocês a fábrica de farinha do amigo, então vamos lá? A 13 quilômetros da cidade, então vamos lá? Obrigado. E aí, meus amigos, aqui, ó, nós aqui, agora acabamos de entrar aqui dentro da fábrica aqui do nosso amigo coleguinha, aí nós vamos apresentar pra vocês agora, e o rapaz já filmou aí pra nós aí, ó, câmera aí, ó, já mostrando o munho, mostrando aí as farinhas, e o rapaz produz aqui na zona rural, aqui no Corre do Bosch, em Coluna, Minas Gerais, galera. Aí, então, eu vou chamar ele aqui, o amigo aqui, ó, coleguinha, aí, rapaz, como é que tá? Tudo bem, né? Graças a Deus. Aqui, gente, aqui, o nosso amigo aqui, o coleguinha aqui, ó, da zona rural aqui, o produtor de farinha, que na fábrica de farinha do nosso amigo aqui, nós viemos conhecer aqui, aí nós vamos apresentar pra vocês aqui, tem um munho dele aqui, e aí, coleguinha, como é que foi, se você tivesse projeto de criar essa faca aqui na zona rural dele? Na verdade, um desses munho era de um amigo meu ali, de coluna. Ah, sim. E ele, ele, ele tem várias funções, né, ele acabou cansando de produzir o fubá, né, e a farinha, e a filha dele estava toda, não podia ajudar ele, eu acabei comprando em mão dele, né, esse primeiro munho. Aí eu peguei e acabei organizando mais alguma coisa, troquei os rolamentos, mas deixei a mesma maneira, original, como os munho d'água antiga. E acabei construindo o outro, que aí, com os nomes de patati, patatá, tem um barco diferente do outro, né. Ficou bem legal, mano. E, e na verdade, eles, eles funcionam em baixa votação, né, e eu preferi funcionar eles aqui em casa, do que lá na fazenda que nós temos, né, que é do cocaí. E aqui, aqui na, em casa, tem como cuidar melhor, né, e tudo higienizado, né, e na verdade, são o mesmo higienizado, com a mesma pedra, com o mesmo caixote, a mesma bica, a matraca do mesmo jeitinho, que eu conservei tudo. E a proteção é mais, né, é, ainda tem uma proteção a mais, né, é pras pessoas mexerem, se tiver, né, os funcionários, tudo. É, né, ficou bem protegido, mas deixei o funcionamento em baixa rotação, né, que os motores são de baixa rotação, e funciona no meio da rotação do munho d'água, né. Ah, é. Então, na verdade, ele é o munho d'água mesmo. Que maravilha. É, a única maneira que funciona a energia, mas na mesma velocidade da água, né. É, então ficou, ficou muito bom. Eu entrego mercadoria, fubá, e farinha, né, e paçoca pra toda a região. Toda a região. Toda a região. Colônia, Rio Vermelho, toda a região. Colônia, Rio Vermelho, Tabarandido, Feio Lago Negro, São Joaquim, Tabatinho. Maravilha. Lã Embaguarim, Paulista, região toda. Toda a região. E é muita farinha, né, ó. É. Ó, pra você ver que maravilha, ó. É. Então, quer dizer que essa produção toda aqui, igual fubá, já põe o milho ali, assim que sai o fubá, você já vai. O milho, o milho, ele, eu procuro sempre o milho natural, né, e ele é conservado no ambiente fechado, e depois ele é catado e soprado, né, nas peneiras, né, nas peneiras, né, nas peneiras, e depois ele é colocado no munho, e de acordo com o heno, depois que chega uma quantidade aqui, dois cachotes deles não desejam mais fazer farinha. É, é o torrador que tá ali, né, com uma chapa grossa, mais ou menos de um milímetro de espertura, que torra na parte de 50, 60 quilos de uma vez. Que maravilha. E ele é coado pra torrar, e depois de torrar ele é coado de novo. E tudo é ensacolado, tudo no mesmo dia, pra não deixar todo dia. Aí vem, todo o processo aí já sai, já... E depois do processo pronto, né, depois de ensacolado, né, a sacola, nós procuramos com a sacola bem grossa, né, 0,10, e depois vem a etiqueta do coleguinha. Então é um produto totalmente artesanal. Dá pra pegar aí? Aí que maravilha. É um produto natural, tá? Aí, ó, coleguinha, farinha de milho e moinho d'água, e aí, ó, quem interessar, ó, pode procurar, que é a melhor farinha da região, ó. Essa aqui, ó, lá em casa aqui, ó, de testemunha minha esposa. Ela não veio, mas nós só compramos da farinha. Muito boa. Tanto é que o forno de torrar farinha é feito a lenha. A lenha? É tudo a lenha. Que maravilha, né, né? Depois, na hora, eu vou até mostrar pra vocês ali, é feito a lenha. Aí, isso aqui, esse aqui é o fubá, né? É o fubá. Farinha? É. Esse aqui é o fubá, amarelinho, né? Aí, que... E é um fubá que muitas padarias, também, igual o River Meio, compra pra fazer o fubá. Um bolo de fubá, né? Porque é um bolo que sai cremoso, né? Porque o munho... Tudo natural, né? Porque o munho de pedra, o munho d'água, o fubá é moído e ele, ele, noa em baixa rotação, ele não queima o amido do milho, que dá aquela liga. Verdade. Diferente do motor de entregador. Com certeza. E a paçoca também, na... Aí, ó, você faz a paçoca. Aí, ó, você... Tem uma paçoca também. A paçoca... Aí, a paçoca... Pega aí, paçoca do coleguinha. A paçoca é feita com rapadura. Ai, maravilha! Amendoim e rapadura. É uma paçoca bem molhadinha e é feita na quantidade... É... A mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de amendoim torrado, né? Tudo com controle, né? E as rapaduras são raspadas com a faca, colocadas no meio e moídas juntos, né? Tudo na... Rapadura que nós compramos aqui na região, um amigo meu aqui, o Zezinho Alves, mora ali pro lado da figueira. Ah, conhece mais? Eu até falei com o rapaz que eu ia fazer ele lá. Visitei também. Pois é. Então, você compra na mão do Zezinho. Ah, que maravilha! Rapaziada boa, lá em casa da menina, eu confio nela. E depois de tudo pronto, né? A gente forma os fardinhos, né? E a gente entrega no supermercado, né? Uhum. Os fardinhos de vinte quilos, esses aqui são de farinha, esses aqui de fubá. Certo. Só no Rio Vermelho eu emprego a faixa de uns mil e duventos quilos, de vinte e vinte dias. É, vinte e vinte. É maravilha, uns mil e quinhentos quilos, por toda a região. É, o homem é corajoso pra trabalhar, gente, ó. Parabéns, viu? Os meninos, quando tá na hora de coar, de pesar, o que quer tá, né? De fechar a tacola, os meninos vêm pra ajudar nós, os meninos daqui de perto mesmo. Já tem aí, ó. Tudo de básica, eu tô direitinho, tô aqui na cabeça. Tudo, tudo higienizado, né? Tudo organizado e tudo, proteção lá atrás. É. Não entra nem certo, é tudo perfeito. Tudo perfeito, né? Muito bom, viu, Ronaldo? É muito prazer de estar aqui junto aqui com ele aqui. Ele, nós passando aí, nós sentimos a alegria aqui de estar presente com ele aqui, visitando a fábrica de farinha, aqui no Povo dos Borges, no município de Coluna. E mais uma vez, Ronaldo, agradecer a você, você dá essa oportunidade pra nós, de haver esse espaço aqui, de nós apresentar pra todos vocês. Quem quiser visitar o amigo aí, comprar também, e no supermercado tem a farinha, o cubá, tem a paçoca. É. só pra procurar lá, pô. Coluna, Rio Verdeiro. Coleguinha, paçoca de amidoinha. E tem a farinha do coleguinha. Só pra perguntar, ó. Coleguinha. Você já acha lá na etiqueta, lá, supermercado? De Coluna. E é isso aí, galera. Muito mais que Deus abençoe cada um de vocês por nos ter acompanhado até aí, ó. E fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e fomos! Deus abençoe.